Oi, manas e manos! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje o vídeo é tutorial dessa maquiagem maravilhosa, diferentona que eu fiz usando essa paleta aqui da Mari Saad e mostrei pra vocês os blushes de lançamento, blush me da Mariana Saad também. Bora lá? Bom, gente, então vamos começar a maquiagem. Nas sobrancelhas eu usei essa solução aqui pra sobrancelhas da Ruby Rose que eu tô assim, apaixonada, só que é muito resistente, gente. E pra corrigir a cor da minha pálpebra e já ser um fixador de sombras eu usei o corretivo da Ana Paula Marçal. E aí a paletinha que eu vou usar vai ser essa daqui da Mari Saad e a Twelve Shades, e olhem essas cores. Ela é uma paleta que ela é pra complementar a tua coleção de maquiagem. Se você já tem muitas paletas neutras e você quer uma coisa assim mais colorida, mais diferentona, essa daqui é a paleta. Eu vou usar essa cor aqui, que é a Secret Garden. Eu amo quando a paleta tem nome assim nas sombras, eu me sinto chique falando, sabe? Pincel de precisão, esse daqui é o da Macrylan, o A26. Daí, ó, eu vou vir pegar essa sombra aqui e vou começar depositando ela aqui, fazendo todo o contorno do nosso côncavo. Ela é um tom de verde bem escuro, sabe? É muito lindo, gente. E aí, eu tava pensando em fazer um cut crease diferente, sabe? Com umas cores diferentonas. Então o verde, ele vai ser aqui a nossa base, pra gente fazer o recorte do côncavo. E aí, ó, eu vou pigmentar ele bastante em toda a região aqui, ó, do meu globo ocular. Tão vendo que eu tô fazendo aqui uma meia lua? Então. Daí, depois que eu fiz aqui a minha marcação, vou pegar meu pincel de esfumar, esse aqui é o da Levangy, o Gama 04. Pego um pouquinho da sombra, não precisa ser muito. E aí, ó, eu venho só aqui, ó, nas bordas. É aquilo que eu sempre falo aqui com vocês. Se eu vier assim, ó, esfumando tudo, vai ficar tudo, vai ficar tudo muito lavado, sabe? O esfumado vai ficar muito lavado. E não é isso que a gente quer. A gente quer que o esfumado fique intenso, só que só as bordas do esfumado, elas vão sumindo, elas vão transicionando até chegar no nosso tom de pele. Por isso que é importante você usar um pincel de esfumar pequeno, como esse daqui, principalmente se você tem a pálpebra gordinha, tá? Igual a minha. Porque isso aqui vai te ajudar a chegar exatamente no lugar que é pra chegar. As paletas da Marisade, tanto essa daqui, né, que é mais colorida, mais diferente, quanto a Nine Shades, que eu também tenho, Elas são muito pigmentadas, e assim, é tão pigmentado que você tem que tomar cuidado pra sombra não manchar. Não sei se vocês estão vendo, ó, tá dando uma leve manchada, então a gente tem que ficar voltando com a sombra pra ela não manchar conforme a gente vai fazendo aqui o esfumado. Mas assim, sabendo trabalhar com ela, ela é uma paleta muito boa, gente. Ai, gente, do nada esse meu olho aqui começou a lacrimejar, tá? Por isso que tá estranho aqui no finalzinho, mas não tem problema. Depois que a gente faz esse esfumado aqui, venho com o cotonete, peguei a minha água micelar, e aí, ó, eu tô limpando essa área aqui onde eu vou fazer o meu cut, porque como eu vou usar uma cor que ela é bem diferente desse verde escuro aqui que a gente usou, eu preciso que aqui fique bem limpinho pra na hora que eu for passar o corretivo a cor não misturar. Vou deixar esse olho aqui paradinho enquanto eu faço esse, tá? Pra ver se ele para de lacrimejar. Daí eu vou vir com o corretivo da Ana Paula Marçal, pincel de precisão. E aí eu vou aqui, ó, fazer o meu recorte. Daí eu vou aqui, ó, preenchendo toda essa área aqui, né, onde eu tirei a sombra. E aí com esse pincel aqui, que também é da Mariana Saad, esse daqui é o KP2, eu vou dando batidinhas pra esse corretivo ficar bem lisinho pra receber a nossa sombra. Daí agora eu vou usar essa sombra aqui dourada com um pincelzinho de precisão, esse daqui é o da Macrylan, é o W907. E essa sombra, gente, ela é assim maravilhosa. Deixa eu tirar aqui o acúmulo da minha pálpebra. E aí, ó, eu começo dando batidinhas com leves arrastadinhas. E vou preenchendo aqui todo o meu cut, tomando cuidado aí perto das bordas. Peguei um pincelzinho menor ainda, ó, pra vir bem aqui na bordinha. E essa sombra, gente, ela é muito linda. Ela brilha assim, ó, demais, demais, demais. Nossa, é muito, muito linda. Aí fica assim, aí eu vou voltar aqui, ó, com a sombra verde escura. Vou dando leve batidinhas aqui, ó, no cantinho. Pra esse verde ir se misturando aqui com essa sombra meio cobre, meio dourada. Não sei ainda que cor que é, mas é muito linda. E aí, pela sombra ser cintilante, a transição, ela fica um pouco mais fácil, tá? Volto com a sombra cobre e aí, ó, eu vou dando batidinhas por cima desse verde. E aí eu vou pegar essa sombra aqui, que é um verde meio azulado, meio verde, sei lá, fantasy. Pincelzinho de precisão e no meio dessas duas eu vou dar leves batidinhas em cima, aqui bem no meio da transição. Só pra ajudar a gente mesmo com essa transição aqui. Daí eu viro o pincel, volto com a sombra dourada e aí aos pouquinhos a gente vai criando aqui a nossa transição. Daí eu vou molhar aqui, ó, o meu pincel com a bruma. Vou deixar ele aqui úmido. Vou vir com o pigmento da Florenza, esse daqui é o 107. Pego aqui, ó, e vou depositar aqui no ponto alto da minha sobrancelha. Só pra dar um tchan nessa maquiagem. Daí, gente, eu vou vir com esse delineador duplo aqui de glitter da Pink 21. Essa daqui é a cor 04. E aí de um lado tem glitter e do outro lado é um delineador cintilante. Pra fazer aquela fitinha aqui, bem em cima do recorte do côncavo, sabe? Vou pegar primeiro o lado cintilante, tirar aqui bem o excesso e vou começar aqui, ó, a contornar em volta do nosso recorte. Daí eu vou vir com o lado que tem o glitter e vou passar aqui por cima dessa fitinha. Depois que eu faço a fitinha, vou limpar aqui as sombras que caíram. E aí agora eu vou fazer esse outro olho aqui que tá teimoso pra caramba, querendo lacrimejar. Colocar as cílias postiços e já volto pra gente continuar aqui a maquiagem. Voltei, gente, já aqui com a minha pele quase pronta. Falta passar aí o blush e o iluminador. Não se preocupem porque os produtos que eu usei estão sempre listados aqui abaixo na descrição. Então quando acabar o vídeo é só você lá conferir o que que eu usei. E vamos pra melhor parte que é a parte dos blushes da Mari Saad que são lançamento. Se eu não me engano são 5 cores e eu comprei 4, todas cintilantes. Ó, gente, fiz os swatches aqui pra vocês. Esse primeiro aqui é a cor Sun Kissed, que é um tonzinho de dourado, muito lindo. Deve ficar lindo também por cima de blushes opacos. Esse tom aqui é o Calm Blush, que é uma mistura de alaranjado com rosa, muito lindo. Esse daqui é o Hot Pink, que ele é um tom de rosa queimado com leve brilho, assim, não é nem brilho. É um acetinado mesmo, dourado. E por último esse daqui que é o Cherry. Ele é um rosa mais escuro, mais fechado, com os brilhinhos prata. Eu achei todos eles muito lindos e muito pigmentados. Eles não... Tirando o Sun Kissed, eles não têm uma cintilância, assim, absurda, sabe? E como eu só tenho um rosto, né, gente, eu vou passar uma cor aqui de cada lado. E por cima das duas eu vou passar a cor Sun Kissed, que como eu falei pode ser usada por cima de um blush. Ó, gente, desse lado aqui eu vou passar a cor Calm Blush, que se eu não me engano, ela pegou duas sombras da primeira palheta dela, da Nine Shades, e misturou pra poder fazer esse tomzinho aqui de blush. E aí, ó, eu vou aplicar aqui... Já tomei lichinelada, né, gente? Tá tudo bem. Misericórdia, gente, é muito pigmentado. Tá, vamos lá. O que que eu achei? Eu tive uma leve dificuldade pra esfumar esse blush aqui. Eu não sei se é culpa da base que eu estou usando, que é uma base que é um pouco mais sequinha, e como a minha pele é mais seca, deve estar já bem seca aqui no rosto, e aí eu tive essa dificuldade pra esfumar. Ele tem uma leve cintilância, eu vou dar um zoom aqui pra vocês. Ele tem uma leve cintilância, não é uma cintilância assim exagerada, fica bem bonito. E realmente, assim, é um tom bem diferente, né, uma mistura de rosa com laranja, eu gostei bastante. Não vai ficar marcado assim no final, tá, gente? Calma. Que ainda vai vir iluminador, pó, então isso daqui vai suavizar o blush que eu passei. Mas, ó, essa aqui é a cor dele. Come blush. Eu adorei. Limpei aqui o meu pincel, e eu tô usando o da Macrylan, não tem nem mais a numeração aqui, acho que é a 29. E aí, deste lado aqui, eu escolhi a cor Cherry pra experimentar, vamos ver. Vou pegar aqui, tirar o excesso, né, que eu já vi que esses blushes são muito pigmentados. Ó, gente, esse daqui é o Cherry. Senti a mesma coisa que o outro, tá? Uma certa dificuldade aí de esfumar, mas a gente consegue. Ele é muito bonito, só que, assim, o brilho prateado dele que tá aqui, ele quase não aparece na pele, sabe? Fica muito, muito discreto. É um tom de rosa mais fechado, né, comparando com o Calm Blush. Eu gostei bastante também dele. E aí, por cima desses dois, eu vou usar o Sun Kissed, que é um tomzinho mais dourado. Olha isso, gente, que lindo! Ai, que maravilha! Ai, gente, eu amo blush, assim, com essa cintilância, sabe? Ó, vou passar aqui do outro lado. Nossa, esse daqui é muito lindo. Nossa, gente, esse daqui, o Sun Kissed, é lindo demais. Por cima de um blush, ele fica muito lindo. Mas você também pode usar ele sozinho, tá? Vai dar um ar, assim, mais bronzeado na sua maquiagem. O que que eu achei desses blushes? Eu achei que todos deviam ser igual ao Sun Kissed, né? Essa cintilância maior que ele tem, que os outros eles não têm, são mais discretos. Mas, assim, no geral, eu gostei. São bons blushes, blushes que com certeza eu irei usar. E das quatro cores que eu comprei, acho que as duas cores que eu mais gostei mesmo foram essas daqui, ó. A Calm Blush, que é um tom mais diferente. E a Sun Kissed, que você pode usar tanto sozinho quanto em cima do blush. Ele dá um brilho, assim, ó, maravilhoso. Então, assim, foram as minhas favoritas. O Calm Blush, ele também tem essa cintilância que o Sun Kissed tem, ó. Vocês conseguem ver? É claro, assim, que o Sun Kissed, ele é mais cintilante. Mas o Calm Blush, ele tem uma cintilância um pouco maior do que as outras duas cores que eu mostrei pra vocês. Então, essas duas aqui foram as minhas favoritas. Eu tô linda, assim, com essa cara cheia de blush, né, gente? Mas, calma, que isso vai ser suavizado. De iluminador, eu vou usar essa paletinha aqui da Luizance. É a Team Glamour na Corá. Vou pegar esse tom aqui, que é um douradinho claro. E vou passar aqui, ó. Ui, gente, eu amo essa paleta. Se tem uma coisa que a Luizance sabe fazer, são os iluminadores, sério. Não tenho nem o que falar. Ah, eles são muito perfeitos. A Mari Saad, ela tem iluminador também, né, na linha dela lá com a Oceane. Eu não comprei porque ele é muito escuro. Então, assim, pra mim não daria certo. Então, nem me atrevi a comprar, né, gastar dinheiro à toa. Aí, vocês já sabem, né, gente? Aquele esquema, eu tomo banho de iluminador. Mas eu gosto. Me deixa que eu gosto. Saí de pó, eu vou usar esse pó aqui da Laura Mercier. O meu é na cor Translucent. E vou vir com essa esponjinha aqui, ó, da Mariana Saad, a nova. É... esqueci o nome dela agora, mas enfim, é a menorzinha. Eu gosto bastante dela. Pelo que eu testei dela, né, achei ela muito boa. Vou pegar essa parte dela aqui, que é mais retinha. E vou colocar o meu pozinho pra fazer aqui a selagem da minha pele. E assim, gente, eu gostei bastante dessa esponjinha pra pó. Pra base corretivo, essa esponja aqui da Marisa Saad, a maiorzinha, ela já me satisfaz, tá? Então, assim, não teria porquê. Eu separei essa esponjinha só pra isso mesmo, pra pó. E pra esfumar corretivo em áreas menores, por causa do tamanho dela. Pras áreas menorezinhas, sabe? Assim, em volta do nariz, canto da boca, com essa esponjinha menor. Vou deixar aqui esse pó assentando na minha pele. E já volto pra gente escolher o batom. E aí, gente, o batom, eu peguei esse daqui, que é o Beatriz da Bruna Tavares. Eu acho que vai combinar. Eu poderia usar também o batom vermelho, né, que ia dar todo um tchan. Mas eu acho que vai ficar muito Natal. Vocês acharam essa maquiagem aqui meio natalida? Porque agora, olhando assim, eu achei ela bem natalina, sabe? Verde, dourado. Se eu colocar o vermelho aqui, aí que vai ficar Natal mesmo. O que você acha? Comenta aqui pra mim que eu quero saber. Ah, eu acho que eu vou com esse mesmo. Ih, não, vai ficar bom, não. Não, gente. Achei ele muito quente, sabe? Vou escolher outro. Peguei aqui o Vitória da Bruna Tavares também. Vamos ver se esse vai ficar melhor. Ah, gostei mais. Maquiagem finalizada. E aí, gente? O que vocês acharam? Eu adorei essa maquiagem aqui no final. Gostei bastante dela. Gostei desse olhão, assim, mais diferente, né, com tons diferentes. Ai, gente, deixa eu mostrar pra vocês os blushes da Marisade, mas no close, né, que vocês não viram. Pera aí. Ó, gente, esse daqui é o Calm Blush. Todas as embalagens vêm nesse cartonado aqui, ó. Com um imazinho pra fechar. Muito bom, por sinal. E um espelhinho, tá? Eu gostei bastante. E, ó, essa aqui é a cor do Calm Blush. Essa daqui é a Sun Kissed. Lindo demais, né? Essa daqui é a Hot Pink. E essa daqui é a cor Cherry. Eu gostei muito desses quatro blushes aqui. Vou testar, aplicar eles com uma base mais hidratante pra ver se eu consigo esfumar melhor. Porque eu consegui esfumar, mas me deu um certo trabalho, sabe? Porém, eu amei o resultado na pele. Como eu falei pra vocês, a cintilância deles é bem leve. O Calm Blush e o Sun Kissed foram os mais cintilantes, assim. E eu amei o resultado desta maquiagem. A paleta da Marisade não é novidade, né, gente? Mas eu nunca trouxe ela aqui pro canal. Foi a primeira vez. E eu gosto muito dela. As sombras brilhosas dessa paleta aqui, assim, é surreal. Surreal. Se você quer uma paleta diferentona pra incrementar a tua maquiagem, essa daqui, meu bem, você não vai ser excepcional. Ela é muito pigmentada. Tem que ir com calma com ela, por causa da muita pigmentação. Pode ser que manche, como eu falei pra vocês. Mas sabendo trabalhar, esse tom aqui, ó, electric, gente. O que que é esse tom? Eu vou trazer a maquiagem pra vocês com esse tom aqui, tá bom? E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse tutorial, que foi um pouquinho mais rápido, né? Pulei a etapa aí da base, do contorno do corretivo. Não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal pra eu chegar aos mil inscritos. Ativar o sininho pra receber notificação de vídeo novo toda vez que tiver vídeo novo aqui nesse canal. E deixa o seu like pra mim se você gostou desse vídeo, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!